Nunca provei disso que está aqui na minha frente. Nunca! No vídeo de hoje a gente vai provar coisas bem estranhas aqui da Alemanha. Uns sucos aí, diferentões. E antes de começar esse vídeo, você que está chegando aqui no nosso canal, que já está assistindo nossos vídeos, se inscreve, porque tem muita gente assistindo e não está se inscrevendo. Ó, ó, a gente está te olhando, tá? Essas aqui são as nossas opções. Suco de tomate apimentado, temperado, suco de aloe vera, suco de cenoura com mel e, para mim, o mais temido de todos, suco de repolho ou de chucrute. Então, vamos lá começar essa prova aqui. Eu quero um copo placada. Não tenho. Aff. Bom, é para começar nessa ordem? Escolhe, faz o sorteio. Eu vou deixar esse aqui por último, porque, gente, sério, isso aqui deve ser... Vamos fazer o suco de tomate. Acho estranho, mas... Enfim. Sujou tudo. Por que que eu enchi? É isso que eu ia falar. Não bota muito, não. Você não sabe. É bom por ali. Vou botar pouco, porque não quero me arriscar, não. Eu sempre vejo o pessoal tomando isso, mas acho também esquisito suco de tomate. Enfim. É, cheiro de molho de tomate. Não é um suco. Não é doce, é de fato apimentado, é uma sopa, gente. É estranho, porque é gostoso. Comprem, coloquem na tonela, esquentem e tomem como suco. É. Ah, não vou tomar isso aqui tudo, não. Vou jogar fora ali e trazer de novo. Babosa, aloe vera. Está bem hidratado. O cheiro de... Parece um produto de limpeza, então, aqueles... Produtos para passar roupa, sabe? Toma esse mumbiju aí. Parece um cheiro de produto de limpeza, gente. Tipo... A textura do suco, sabe? Tipo, para descer. Não é doce. Nem sei. Suco de cenoura com mel. Será que é bom? Vou botar bem pouco, gente, porque não quero me... Passar mal, no caso. É, não. O que a gente não faz pelo view, né? Hum, de novo. Lembra o cheiro, assim, tipo um molho, sabe? Ou uma sopa. Hum. Aí. Ok. Hum. Gosto de cenoura. Claro, né? Suco de cenoura. É esquisito? É, porque, afinal de contas, né? Cenoura. É o melhorzinho até agora. E, gente, vou dizer um negócio aqui. A gente mora aqui há um tempo na Alemanha. Nunca provei nenhum desses... Disso que tá aqui na minha frente. Nem... Nunca. 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 Primeira vez aqui exclusivo no caminho do YouTube. Provando isso. Nunca. Coloca o selo aí exclusivo. Ai, gente, sério. Não. Suco de repolho. Na verdade, é o suco do... Do chucrute. Do chucrute. Ou seja, do repolho fermentado. É vendido. É vendido como suco. Paciência. Pode ficar pior. Vai ficar pior. Eu gosto de chucrute. Não tem problema, não. Não é a comida que eu como todo dia. Mas... Não... Não recuso chucrute. Com sal marinho. Eu uso. Miltzawa. Ergoren. Ok, né? É. O cheiro... Deus perdoe. É de repolho fermentado, gente. O cheiro é exatamente aquele cheiro... Quem já comeu chucrute é o cheiro de chucrute mesmo. Não. Ai, não vou conseguir tomar isso. É algo oficial. É sério. Tipo, o cheiro é podre. O cheiro é podre. Gente, o cheiro é podre. O cheiro disso aqui é podre. Ah, mas vai ver que é gostoso. Dá uma chance, né? Gente, eu acho que eu... Só toma picadinha um negócio assim bem... Entendeu? Que eu não quero me arriscar, não. Porque... Eu não entendo como é que é que eu gosto disso. Toma bastante. Não é tu? Não é tu alemão que gosta de chucrute? É porque eu não gosto de chucrute. Gente, o chucrute é repolho fermentado. Olha como eu tô quase magrimando. Já provei, gente. Faz tão curado. Faz igual remédio. Eu não tô conseguindo sentir o cheiro disso. É tipo, sério. Vou provar. Sobrevivi. Vai de uma vez. É tão mesmo? É. Maravilha. É como se tivesse pegado chucrute, batido no liquidificador e botado aí. É amargo. Gosto fermentado. Não. Em resumo. É ruim. É. É ruim. O chucrute é péssimo. Não recomendo pra ninguém. Se você tiver curiosidade, estiver passando pela Alemanha, quiser experiência, ok. O de cenoura com mel. Definitivamente. É o que dá pra tomar. O de tomate também. Só que o de tomate é tipo, eu tô tomando um molho de tomate. Com um pedaço de pão. Quente. Um queijo. Um açúcar. Vai. Agora, com suco, não. Isso aqui, na hora de engolir. Tipo, cara. Uma coisa estranha. Não. O chucrute é horrível no suco. Não é legal. Se estivesse com um pedaço de carne, um repolho, um purê de batata, ok. Mas aqui, no suco, não. Pois é, gente. Comentem aí o que vocês acharam desses sucos. Qual desses vocês provariam e qual desses vocês não provariam. Ou seja, todos, né, gente? Não combina não. Nos mercados é comum a gente ver uma seleção com esses sucos. E outros. De batata. De, enfim. Outros sucos diferentões que a gente não trouxe pra cá por motivos de saúde. Isso. Olha, depois dessa, vou dizer bem a verdade, gente. Merece. Merece. Merece que você se inscreva. Dê seu like. Tem uns outros sucos diferentões. Se quiser a segunda edição dos sucos diferentões, comenta aí. Comenta aí. Até o próximo vídeo. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau. Hoje em hashtag tá na Alemanha a gente vai te contar como que muita coisa aqui na Alemanha ainda é resolvida sendo comunicada com papel. Tchau. 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 Tchau.